Fala ai galera aqui é o Hero, estamos de volta com mais um vídeo de GTA 4. Então vamos continuar aqui, vamos fazer uma missão por musculoso, bombado. Olá! Estou ocupado! Eu disse, olá! Ow! Motherfucker! O que você fez isso? 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 Sim, ele está aqui. Brucie! Algumas polack por você! Prazer em conhecê-lo também. Ele não é polack. Ele é um garoto. Ele ainda é um garoto. Desculpa, Nicky. Como é? Ok. Legal. Eu tenho você, mano. Eu estou grande, mas eu estou muito rápido. Acabou, cara! Oh, desculpa. Posso me mostrar isso novamente? Ah! 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 Não é igual que você poderia ter. Não há nem como alguém. Ah! Certo! Meia isso! Lovo é! Não. Queira! Você vai ficar em alimento. Ah! 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 Ok. Ok, agora, Nicky, listen up. I know you guys need money, bad. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem, as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, ok? And the people that fuck other people need to get fucked with. Especially people that go into hiding before they can get on the stand and put a lot of guys inside for a lot of time. What? I need you to whack some people, only they're in hiding. How do I find them? Man, you're cold! You didn't even blink! Love that! I fucking love that! You gotta steal a police car. Get on the computer, give me a call. They're easy to hack. Not really. Alright, Brucey. I'll give you a call. Ice cold, man! Ice cold! I'll fight! Ah, um carro da polícia Ah, eu não vou pegar aquele ali Pra não fazer merda Geralmente tem carro parado por aqui, ó Você pode achar mais fácil Carro sem... Carro da polícia sem polícia mesmo Então, né Geralmente tem Vamos ver se a gente dá sorte Ahn Ou você pode fazer isso Geralmente quando você sai dessa missão Aparece um monte de polícia por ali Vocês viram já duas ali, né Ou vocês podem tentar Pegar uma daquelas Marquei no local bem exato Olha só Então vamos lá Hum, o que é o evento Eu estou aqui Eu tenho um computador Você é um maluco, cara, eu amo Agora esse cachorro nome é Lyle Revis Puxa ele no computador e você deve ter um pouco conhecido O que é o que é? Eu pego ele de mim, mas quando as pessoas veem me vindo Eles vão fugir, cara, sabe o que eu digo? Os cachorros não querem mexer com alguém Puxa de 24-inch Como a minha, baby Sim Eu vou desligar esse Revis Coito, cara Eu estou sentindo desculpa no telefone Fala-me quando está terminado, mano Tudo bem Search for the records by name E Lyle Revis Lyle Revis Aí ele vai achar Tom Revis ou Lyle Lyle Revis É esse cara aqui Vamos achar o local Só apertar enter Para achar o local E esse Aí ele vai marcar no mapa Olha só a conta da polícia Vamos lá Ele mora logo aqui Não é muito longe Se eu não me engano A gente tem que deixar o carro Aqui, ó Opa Desse lado Porque ele vai correr Ele vai fugir Isso é mais que óbvio Então vamos lá Eu falei Então vamos lá A intenção é fazer ele Morrer Boa logo Holy shit Com o sinal da polícia ligado Parece que Parece que sai um pouco da frente Morreu Eu acho Não, não morreu Os mil tiros É isso aí É o que parça Então é isso aí Terminamos Vamos Fazer uma ligação aqui Pro Bruce Você não deve se preocupar Não é mais sobre o Lyle O monstro Olha o som A gente tem que ser muito grata Que certas pessoas Que falaram com eles Não podem dizer coisas Para outras pessoas Ou falaram com ninguém Se você entende Eu entendo O dinheiro que você paga Você está todo A cabra Eu quero dizer A letra A letra E é isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Que assistiu até aqui Valeu Um abraço a todos